Fala pessoal, Joanda, beleza? André, tudo bem? Hoje vamos ao teste da GTX 970 em 6 processadores e 6 jogos. Então, já gruda o teu dedão no like ali antes de começar a olhar o vídeo, porque o seu like é muito importante, ajuda o nosso canal. E se você não der like, o vídeo vai ficar totalmente preto agora em diante pra você. Tipo, agora tem um bug do YouTube, tá ligado? É, o Joanda fala isso brincando que ele já deu bug no YouTube no nosso vídeo lá. Imagina o que aconteceu de novo. Ah, aquele dia faz nada, mas vai que acontece de novo, né? Então, vamos lá pro teste diretamente. Hoje vamos tentar fazer menos de 10 minutos esse. É a nossa meta. Se bem que, vamos pegar a parte aí da monetização. Não sei se vocês sabem em casa, mas quando o vídeo tem mais de 10 minutos, o criador dê conteúdo e ele ganha mais dinheiro. Vocês já notaram isso? Tipo, a gente em vez de ganhar 70 centavos a cada mil visualizações, ele ganha 72 centavos. Então, pra nós é extremamente relevante fazer um vídeo de mais de 10 minutos. Então, vamos lá diretamente ao ponto que interessa. Fizemos em 6 jogos, 6 processadores, que vocês estão vendo aqui os resultados aí embaixo já. Foi votação no Facebook esses processadores, Jonathan? Ou foi a tua mente maléfica que mandou fazer 6 processadores e eu fiquei um dia inteiro fazendo testes? Esse foi minha mente que mandou fazer esses aí. O Joanda falou assim, foi votação no Facebook, André. Faz ligeiro aí. Faz ligeiro aí, que a galera tá querendo. Tô ajudando você. Galera tá querendo. Tô ajudando você. E eu até falei assim, tudo esses processadores, eu já tinha feito dois da AMD e daí eu fui pra Intel. E daí eu tive que voltar pra AMD depois de novo, pra bancada da AMD. Eu fiquei à mercê dessa mente diabólica que vocês estão vendo aqui do meu lado. É, vocês veem, né, cara? No último teste a gente fez o 8.350, 8.597. Daí o pessoal, não, cadê os i3 e os 6.300? Então não reclamou, então vamos agradar logo de uma vez, né? Talvez como vocês, vocês influenciam na minha vida, né? Eu poderia ter ido embora 4 horas da tarde? Tinha que ficar até 6. Tinha que ficar até 6. É isso aí. O pessoal olhando, eles devem achar que nós saímos na hora que a gente quer mesmo, né? A gente nunca tá na empresa. Então vocês estão vendo aí embaixo o gráfico, tá, pessoal? De todos os desempenhos dos processadores. Mínima em vermelho, média em azul e máxima em verde, tá? Vamos considerar bem a mínima e a média. Máxima não é muito relevante nesse caso. E sim, o i5 e o i3 ganharam no Shadow of Mordor. Exatamente. Não sei por quê. Acontece. Nós ia botar esse resultado também porque o pessoal queria comparar o SLI 960. Isso. Versus uma 970. Vocês podem olhar a 960. Então vocês podem olhar lá aquele vídeo, pegar os gráficos e comparar. É. Principalmente no Shadow of Mordor, no Nightlight, no Tobey Riders, no BF e no The Witcher. São exatamente as mesmas. É, o GTA V é um pouco diferente. E o GTA acho que é a configuração um pouco diferente. Exatamente. Então o GTA não leva em 100% aquele resultado com esse aqui, tá? Tá. Então tá na descrição o link. Quem não quiser procurar no canal, vão deixar aí também se nós lembrar. Mas vamos ter que lembrar, né? Senão você... A gente não vai lembrar. Vamos salientar o quê? Questão do GTA V? Comenta tu aí que tu tava me explicando antes. GTA V, ali vocês podem ver o i3, 34 de mínima e média de 66. E com o i5 ficou 54 de mínima e 94 de média. 20 frames na mínima e 28 frames a mais na média. GTA V, cara. Muito desempenho a mais. Tem bastante gente, tá? Até uns grupos ali que eu participo, o pessoal tá postando mesmo que tava complicado o i3 pro GTA V. E realmente deu pra ver nesse caso, né? Tá rodando. Rodaria, mas tu tá perdendo uma quantidade exorbitante de frames, cara. É uma quantidade bem absurda. 20 frames na mínima é muita coisa. Se bem que quem tá acostumado a jogar no Playstation e nem dá diferença, né? Ah, não. Não tem ideia da diferença. Ah, agora, agora, agora. Isso é o que dá mais dislike nos vídeos. É isso. Eu não consigo me controlar, cara. Eu não consigo. Falando em grupos do Facebook, Jonathan, por acaso tu não participa de algum grupo maravilhoso que faz sorteios pra galera? Tu não quer comentar e compartilhar? Podemos conversar também. Ou tu quer dar uma dificuldade... Eu nunca lembro o nome do grupo, é muito gigante, cara. É um grupo que dá premiação de hardware pra galera que participa do grupo e interage com a galera. Vamos deixar na descrição, porque é algo muito grande. É hardware, sorteios e não sei mais o que. É um monte de... É gigante o nome do grupo. Era só ter feito um grupo, né? Era só ter feito um grupo com um nome diferente. Mas como a gente não foi, a gente criou. Está fora do nosso poder. Está fora do nosso poder. Então vocês podem acessar na descrição e participar do grupo, que sempre tem até um sorteio rolando lá. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas acho que vai estar rolando. É uma fonte, esse Sonic. E pasta térmica, Shigmatec 5, pasta térmica, Shigmatec 5. Pasta térmica, Shigmatec 5, pasta térmica, que é aquela topzona, que é o bisnagão, bisnagão. Então vocês podem ir lá. E vai ter mais sorteios. E tem promoções, vai ter promoções lá pra quem está participando do grupo. Esse grupo não é da Shipt Art, tá? É um grupo que eu e o João, coincidentemente, fazemos parte. São parceiros nossos também que estão lá administrando. Então a gente está aqui compartilhando pra vocês. Então vamos ressaltar isso aqui no GTA V, que vocês podem ver. A diferença aqui deu bastante. No BF deu um pouco também, mas não seria tanto aquela coisa, por questão de 7 frames na média. E na mínima 5. Nos outros jogos, na verdade, se manteve uma média muito boa. Até no Dying Light, você sabe que no Dying Light, colocando pro zone um pouco melhor, dá um pouco mais de desempenho. A gente já fez testes nisso. Colocando memórias mais rápidas no Dying Light também, dá um pouquinho mais de desempenho. Mas nem todos os jogos são, entre aspas, otimizados. Como o Dying Light foi otimizado pra usar mais núcleos, usar maior frequência de memórias, tá? Mas eu acho que está bem alto explicativo esse gráfico aí pra vocês. É, vocês analisam, dá um pause, vamos dar uma olhadinha que nós vamos falar sobre as médias agora. E depois sobre o custo-benefício, tá? A questão das médias, vocês estão vendo aí também. Eu vou comentar só a média, a parte em azul, tá? As mínimas são as médias das mínimas, então vocês podem olhar e também dar um pause, tá? Mas aí vocês podem ver o i3-78.66, o i5-87, o i7-88.16, o FX-6376.83, o 8350-80.25 e o 9590-81.33. Olha, cara, eu achei interessante a média do i5, do 6300, uma média boa também, apesar de ter perdido. Ele perdeu tudo isso pro Intel, cara. Nossa, ele perdeu 9 frames. É, comparando com o i3, um frame e pouquinho. É, se bem que ele é comparado com o i3, né? O i3-350 que é comparado com o i5 e perdeu 7 frames na média, cara. É, tem muita gente que fala, ah, um i3 segura uma 970. Segura, cara! Tipo, eu acho que quem roda 78 frames, vai rodar 80, também não vai, né? Não vai ter uma diferença de fluidez nesse caso. Mas saiba que... É a questão do jogo, né? Tem a perda de desempenho, cara. Se o Tel fazasse do GTA V, não recomendaríamos um i3, né? Vai gerar uns 70, 80 horas de GTA V. Eu já joguei umas 80 horas de GTA V, e se fosse um i3, e com uma 970, eu ia sentir as engasgadas ali. Tem horas também, como o pessoal tá falando nos grupos, ali chega a 100% o uso dos núcleos do i3. Horas do GTA. Isso é um mau sinal, isso é um mau sinal. A gente faz o nosso benchmark fixo ali do GTA, então a gente não consegue, não chega a usar 100% dos núcleos. Mas daqui a pouco chega aquela hora que vai dar 100% do núcleo, tu tá ferrado. Então tu tem que avaliar qual jogo tu vai mais jogar. Ah, não tô nem aí pra GTA, vou jogar os outros jogos, então. Não, jogo GTA. Exatamente. E essas médias vão tudo refletir no nosso custo-benefício. Agora com o custo por frame, que a gente pega o valor do processador, mais o valor da placa de vídeo, dividido pela média de frames, a média que estava em azul no gráfico anterior, tá? O i3 aí ficou 31.27, o i5 31.93, o i7 40.24, o FX6 330.95, o 83.50 34.86, e o FX9590 35.64. Interessante salientar ali que cada um dos processadores que combatem um com o outro, por exemplo, o i3 e o FX, deu um custo-benefício ali bem parecido. O i3 com o 83.50 são quanto ali? 2 reais e pouco por frame. Os 5, né? Os 5, os 5 e o 83.50. E o i5 ali deu 87 frames na média e o 83.50 deu 80,25. Deu 6,75 frames a mais. Então mesmo ele custando um pouquinho mais, sendo um pouco mais caro, ele acabou se tornando um custo-benefício mais interessante do que o FX8350, cara. Então, vocês têm que botar no papel, botar no papel essa questão. Comparando o i7, ele deu 88 frames. O 9590 deu 81, deu 7 frames a menos. Só que o 9590, comparando apenas o preço de processador e placa de vídeo como a gente fez, tornou um custo-benefício melhor que o i7. Mas vocês sabem que colocando o 9590, você precisa colocar uma placa-mãe melhor, uma fonte-proco melhor e um water cooler. Então, na verdade, eu não vou dar vitória ali para a AMD nessa relação custo-benefício, porque teria que botar bem no papelzinho certinho. E ver ele certinho, mas a comparação que a gente fez, do jeito que a gente fez, ficou um 9590. Vocês podem montar seu kit e fazer seu custo-benefício também. E aonde, Jonathan, eu posso montar um computador gamer? Você pode montar no link da chipart que está na descrição. Tem um monte de seu PC no nosso site com alguns kits de computadores prontos. Vocês podem pegar e alterar, alguns são fechados também. Então, vocês podem ir lá e dar uma olhadinha e escolher peça por peça, que você ficar com dúvidas sobre os nossos computadores, podem mandar para o nosso e-mail também, que a gente dá suporte no pré e no pós... Não, é que é no pré-venda, no pós-venda. É isso aí, exatamente. Nessa questão, vocês que têm que avaliar os jogos com o jogar, eu acho que todos os processadores, vocês estariam bem servidos com a 970. Vai a questão de cada um, tem gente que vai preferir o i3, tem gente que vai preferir o 9590. Isso é uma questão bem particular de cada um, porque todos tiveram um custo-benefício, a não ser o i7, que foge um pouco da alçada devido ao custo dele, né? Mais o i5, o i3, o FX 6300, 8350. Tendo consciência que vai ter uma perdinha de frames, o i5 teria tanto e o i6300 vai ter um pouco menos, mas não tem tanta grana, né? Mas isso também é devido àqueles jogos que realmente tem um pouquinho de otimização para enxergar mais núcleos. Eu, particularmente, tenho 5970X, o jogo tem 5970X, e na maioria dos jogos, whatever, cara. Fica igual ao i5. É, cara. Cara, eu vou falar um negócio que eu já fiz o teste aqui para vocês, onde eu comparei uma série que foi de Titan X, se não me engano, entre o i7 4790K e o 5970X. E o 4790K deu mais desempenho na grande maioria dos jogos do que o 5970X. Ambos com overclock e tal. Só para você ter uma ideia, porque os jogos não estão enxergando os 16 núcleos do 5960X, entendeu? Então, às vezes, nem sempre é você gastando mais dinheiro, você vai ter mais desempenho, entendeu? Para mim, é interessante ter o 5960X, porque eu faço edição de vídeos, e isso me ajuda muito a fazer edição de vídeo mesmo com GPU Render, que ele usa processador e GPU. Então, é... Entendeu? Tem suas vantagens. Eu faço dinheiro com esse computador, então eu preciso ter uma parada que me... É, essa é a questão, né? Desse caso, como todos ficaram bem parelhos, vai a questão de cada um do que mais gosta, do que vai usar a sua aplicação, então vocês têm que avaliar bem. É, cara, o que a gente pode comentar também é que a 970 é uma placa de custo-benefício muito foda, cara. É excelente. A gente já fez um outro cálculo, uma outra vez, comparando a 970 com a 60, que foi um vídeo específico, se eu não me engano, onde a gente chegou à conclusão que a 970, por incrível que pareça, era um custo-benefício melhor que a 960. Isso. Porque, se eu não me engano, ela dava 15 frames a mais na média. É, não recorbe. Isso naquela época, cara. É, onde pode ter mudado. Onde a 960 custava, sei lá, 900 e poucos pilha, e essa aqui, 1.200 e pouco. Hoje o preço não está nada a ver mais, né? Hoje, se a gente for comparar elas por elas, não vai estar mais isso aqui, porque aumentou, sei lá, desde que o dólar aumentou de 2,70. É, estão 600 reais onde tivesse uma pra outra. É, deu uns... É, e essa placa já aumentou mais de 500 reais do que ela era quando ela lançou, cara. Então, né, mas na época a gente comparou, a gente chegou à conclusão que, pelos 15 frames a mais que essa placa dava na média dos jogos em relação a 960, ela era um custo-benefício bem interessante. Então, mesmo perdendo um pouco, ela ainda está na... É, gente... Um stop de custo-benefício bom. A gente tem teste também das 960, seria de 960 aqui no canal, você pode dar uma procurada e olhada com esses... Não sei se foi com todos os processadores iguais, como eu acho esses vídeos. Muito fácil. Você entra no canal da ChipArt, vai lá, clica em vídeos, vai ter todos aqueles vídeos loucos, vai ter um campinho de busca. Você escreve apenas 970, ou 960, ou 280. Só o número da placa que você queira, e ele vai achar todos os vídeos pertinentes àquela placa. Não escreve GeForce, GTX, 970, provavelmente não vai achar vídeo nenhum. Então, escreva só 970, só 980, só o número. Só o número da placa que você vai achar os vídeos. E, cara, deve ter mais de... Deve ter uns 20 vídeos da 970 aqui no canal, cara. Tem bastante. Diversas possibilidades possíveis. Mas, então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o teu final. Não esqueça, foi falando nisso, seu like é muito importante, tá? Precisando do computador gamer? Acesse o link da ChipArt na descrição e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nos comentários, você pode deixar suas opiniões, dicas de teste, que são sempre bem-vindas para o canal. É isso aí? E eu vou ler os testes para ver se vocês estão pedindo 6 processador mesmo. Então tá, valeu. Valeu.